É agora, João, só descer isso. Ah, boa. Ei! Que isso? Que isso? Foi amassado, pisou na cabeça e saiu empurrando o cara. Ô, mano, o João fez o cara de prancha, de surf. Salve, salve, rapaziadinha do meu canal. Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem? Ah, ninguém perguntou? Pô, qual foi, rapaziada? Cadê a humildade? Mas aí, fiquei sabendo que você está pedindo muito pega-pega no StumbleGuys, que esse é o melhor desafio do meu canal. Na real, tem um monte, porque o Lucan é diferenciado, tem vários desafios. Mas enfim, se você caiu de paraquedas no meu canal e ainda não conhece, primeiramente se inscreva no canal. Segundamente, o desafio do pega-pega é bem simples, tanto que eu nem vou explicar. No meio da partida, você vai entender. É bem molezinha, mas antes de mais nada, se inscreva no canal aí, ativa o sininho e deixa o like, por favor. É sério, fiquei sabendo que se você deixar o like, você vai achar 10 reais na rua. E 10 reais é muita coisa, dá para você comprar bala, pirulito, muita coisa, galera, com 10 reais. Nossa, quanta coisa dá para... Bora que bora, rapaziada. Lembrando que primeiro round sempre é o que começa. Ah, Lucão, cheguei agora no canal, não sei como é que funciona. Bom, rapaziada, é o seguinte, se eu acertar o soco em alguém, nesses 50 turd, no caso, que eu já acertei, ele tem que se jogar no laser. Turd, você perdeu, se jogaram lá no laser para me explicar aqui para a rapaziada. Aí ele perdeu. Se alguém me der um soco e eu morrer, tipo assim, se o cara só me acertar o soco, não conta. Ele tem que me dar o soco e eu tenho que ser finalizado. Aí o cara que me deu o soco e me matou, eu perdi, tá ligado? E lembrando que rasteira não conta. Você pode usar rasteira, mas tipo assim, não vai contar para você matar o cara. Ai, errei. Ou virar o pegador, tá ligado? Eu amasso o Lucão, beleza, pô, me amassa aí, então eu quero ver. Ai, eu ia acertar o soco nesse cara aqui, mas não deu muito certo, rapaziada. Bora aqui, bora aqui, eu já estou inspirado. Se eu não ganhar no mínimo umas 8 partidas aqui, eu estou de brincadeira. Ah! E tipo assim, rapaziada, não é eu toda hora o pegador, tá ligado? Cada partida eu escolho um para não ficar roubado, tá ligado? Aqui eu perdi, eu acho. Perdi nada. Opa, matei um no bloco ainda! Ai, eu sou muito é bom. Eita. Eita, isso aqui vai me dar bloco? Vai nada. Relaxa, rapaziada. Mano, eu não posso ficar errando muito o soco, galera. Quando eu erro o soco... Ó. Calma, calma. Lucão, pensa, respira, para e pensa. Ó, um ali morreu sozinho, tá? Um ali morreu sozinho que eu vi. Opa, matei um. Tchau, Mr. Beast. Valeu, falou e fui. Ih! Bora, rapaziada, que aqui eu já vou logo ganhar de primeira. Para vocês verem como é que eu estou insano. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, eu queria pegar esse cara aqui. Toma! Ai, errei! Não! Calma, calma. Lucão, pensa, Lucão. Vai com calma, Lucão. Vai com calma, Lucão. Senão você vai perder, mano. Opa, matei mais um. Tchau. E morri esse pá. Ah! Estou vivo, estou vivo. Estou vivão e vivendo. Calma. Matei mais outro. Matei um monte. Não, eu morri! Eu morri! Ah! Eu ia ganhar, cara. 1x0 para os não pegadores, galera. Segundo round, rapaziada. E não sei nem quem é, mas está com o Dragão Roxo. Está com o Dragão Roxo, que ele tem uma skin diferenciada. Dragão Roxo, usa o soco aí só para ver se tu tem um soco. Beleza, ele tem um soco, galera. Quem tomar soco do Dragão Roxo, por favor, se joga no laser aí ou aonde você preferir. Mas não pode ficar brincando de fazer burla e essas brincadeirinhas assim. Ah, e já acertei um soco nele, rapaziada. Se alguém combar, nós mata. Beleza. Ele gastou o soco de novo. Vamos, alguém? 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 Eu tomei? Não sei se eu tomei, galera. Não sei se eu tomei. Eu não sei se eu tomei. Não sei se foi. Ele se matou sozinho, galera. Tá, quem usar o soco primeiro está com a pessoa. Está com o Leap Pro, rapaziada. Está com o Leap Pro. Toma cuidado. Mano, eu não sei se eu tomei, galera. Eu devo me jogar no laser? Tipo assim, eu caí, mas não sei se foi porque eu buguei ou se ele me acertou. Tá, o Luffy morreu. Cadê o Leap Pro? Está aqui, tá. Rapaziada, eu vou continuar jogando aqui. Mas se foi eu que tomei, peço perdão, tá ligado? Ai. Ai. Se eu tomei, peço... Ah! Tomei bloque. Beleza. Saí de perto dele. É agora, rapaziada. Alguém amassa ele aí? Ele está aí embaixo, galera. Toma. Ai, eu pulei, velho. Era para eu ter pulado. Ai. Calma, calma. Relaxou, rapaziada. Porque aqui, quando ele descer, ele vai tentar usar o soco. Não tentou. Beleza. Ele é muito espertinho, cara. Ele está segurando o soco. Ele só quer dar o soco perfeito. Calma, calma. Calma. Que ele quer... Toma. Ai, se eu acerto, moleque, eu teria ganhado, rapaziada. Cadê ele? Cadê ele? Corre dele! Corre dele! Morri. Morri. Sabia. Mano, que jogo roubado! Me solta, jogo! Tá. O Lipe está vivo ainda, rapaziada. Beleza. Vai, Lipe. Opa, errou. Errou, galera. Se ele perder, já era. Eita, esse cara aqui é inteligente, galera. Ele é muito espertinho. Ah, garoto espertinho. Olha, morreu, morreu. 2x0 para os não pegadores, galera. O cara morreu sem ninguém bater nele. Então, 2x0 para os não pegadores. Quem será o pegador dessa vez? Vai ser o Off Kawan, rapaziada. Tamo junto. E ele é do clã M&M. Por quê? Porque M&M é o clã do Lucão. Ah, Lucão, por que você não muda o seu nome para M&M? Porque depois vai ser mó treta lá, rapaziada. Meu nome com M&M não ficou legal. Ficou grandão e, tipo assim... Ai, calma aí. Na real, vamos trocar de assunto, porque esse assunto aqui não tem nada a ver. Rapaziada, quem tomar soco do M&M Kawan aí, por favor, se joga no laser para não bugar aqui a partida, mano. É, o que que... Mano, eu estava pensando em falar alguma coisa, rapaziada. Mas eu esqueci. Cadê o Kawan? Tá, o Kawan está vivo ali ainda? Tá. Beleza. Opa, matou o Zuzui. Agora eu vi. O Zuzui perdeu. Tamo junto. O Kashima, né? É eu para bater em mim não, cara. É para bater no Off Kawan aí, ó. Ah! Ah, mano. Ele me matou, galera. Ah, tá. Lembrei o que que eu ia falar, rapaziada. Se eu estiver vivo na partida e um cara morrer e eu não ver quem foi que matou ele, aí eu escolho alguém, tá ligado? Agora, tipo assim, se eu estou telando a pessoa, tipo assim, eu estou telando o Kawan. Se o Kawan morrer... É... Beleza, ele matou o Dono. Se o Kawan morrer, mas, tipo assim, morrer sozinho, aí acabou a partida e os não pegadores ganhou. Mas se alguém matar ele e eu ver quem foi, aí é... Os não pegadores ganham de novo. Quer dizer, quem matar ele, aí esse cara que matou ele vira o pegador, entendeu? É meio complicadinho. Tipo assim, não é complicado. É difícil eu explicar porque eu tenho o TDAH, né, rapaziada? Eu sou meio o maluquinho da cabeça. Mas... Vocês entenderam, né? Olha lá. Beleza. Olha lá. Tá vendo? Os caras podem dar soco no Kawan, o que for. Mas se ele não morrer... Ah, ele... Uh... A água jogou bem. Rapaziada, se alguém descer ali e conseguir finalizar ele, só dá bloco lá, ó. Ó, ele vai usar rasteiro e vai matar os dois, ó. Hum, matou só um. Beleza, passou direto. Passou direto. 2x0 pros não pegadores. Será que o Kawan vai fazer o primeiro ponto dos pegadores, galera? Eu acho que sim, talvez não. Vamos que vamos. Opa, errou o soco aí, amigão. Rapaziada, então. Tipo assim, quando ele gastar soco, vocês têm que estar espertos pra dar outro soco nele, né? Oh, boa, boa, Guinha. Boa, Guinha. Teus, se você quiser, você pode ganhar a partida, Teus. Meu Deus, o Kawan jogou muito, tá? O Teus também jogou bem. Mano, que skin é esse? A skin dele tá bugada pra mim, galera. Ele tá... Mano, a skin dele tá bugada pra mim. Mas enfim, vamos lá, Kawan. Let's go. Será que o Kawan vai perder, mano? Faltando dois carinha? Tá, um perdeu. Um contra um. Kawan, se tu acertar um soco, tu ganha a partida. Se tu errar o soco... Ele ganhou. Ele ganhou. Ele explodiu o negócio. Ai, o cara é bom. O cara é bom. O cara é bom. Tá, vou telar o Teus, rapaziada. Que aqui tá mais difícil pro... É, perdeu. Tamo junto, Teus. Usou rasteira. Olha! Os pegadores fizeram um ponto 2x1, hein, galerinha? Está com o Mr. Beast de ouro, rapaz. Oi, que skin maneiro, hein, amigão? Que skin maneiro você tem. Ele já matou o Teus. Tchau, Teus. Tamo junto, pai. Olha, tadinho do Teus, mano. Ele ficou até o final na passada. E agora já perdeu. Mas tá de boa, rapaziada. Eu vou ficar aqui bem longe só pra ver que um bichinho ali vai matar. Ah, mano. Eu sabia que ele ia usar rasteira, galera. O que que acontece? Tinha como eu matar ele? Tinha. Porém, rapaziada, eu fiquei com medo de ele usar rasteira. Então ele ia me matar com certeza. Ai, 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 ai. Opa, ele tomou um soco ali agora. Tomou mais outro. Beleza. Matei. Oh! Amassado, rapaziada. Tá comigo, viu? Tá comigo. Nossa, que soco perfeito, Lucão. Você é muito bom. Toma, mata. Caiu na pegadinha do Lucão, White. Você caiu na pegadinha do Lucão. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem pra tu ver. Vem, vem, vem. Irineu. Você não sabe nem eu. Ah, não. É o Irineu, que é quase Irineu. Calma, calma. Opa. Toma. Ai, errei. Não, 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 não. Vou tomar. Não tomei. Beleza. Irineu. Você não sabe nem eu. Calma. E o Pix, nada ainda. Ah. Mano, calma. Lucão, repensa e respira. Respira, Lucão. Respirou. Beleza. Agora que tá respirado. Toma. Ah, mano. Eu sou cego, cara. Eu sou cego. Ah. Toma. Ah, rasteirinha, mano. Rasteirinha, velho. Rasteirinha é maldade, galerinha. Rasteirinha. Olha o outro perdendo. Olha o outro perdendo. Me parece... Ih, eu perdi assim do mesmo jeito. Eita, um contra um. Ganhei, galera. Tá, Irineu. Se eu acertar um soco em você, eu ganhei. Mas você não se joga no laser, fechou? Nós vamos um x1 de cria. Toma. Errei. Tá, beleza. Se você conseguir me matar sem eu te dar um soco, aí você ganhou pros pegadores. Ou seja, rapaziada. Ah. Calma. Pegador tem chance de fazer mais um ponto, galera. Tá, dois a um pros não pegadores. Lembrando que, tipo assim, parece fácil, galera. Mas ser pegador é muito difícil. Tá, beleza. Eu sabia que ele explodiu. Ah, era pra eu acertar o soco agora, mas eu tava sem soco. Ah. Mano, que cara é bom, velho. Ele tá se esquivando todo o meu soco. Eu tô dando soco. É o Matrix? Ah, errei de novo. Perdi, galera. Tamo junto. Brincadeira. Não. Errei. Ele errou também. Tá. Nossa, ainda bem que ele não explodiu o negócio. Olha, Irineu. Deixa eu te acertar só um soquinho, pai. Calma. Calma. Calma, galera. Calma, galera. Irineu. Você não sabe nem eu. Tá. Mano, esse cara... Esse cara... Toma! Acertei. Beleza, rapaziada. Dois a dois pros... Agora é x1 de cria, tá? Ih, eu perdi. Calma. Relaxou que era pegadinha. Ah! Era pegadinha. Não! Achou que ia perder, né? Toma. Toma. Beleza. Calma que ele me deu o bloco aqui, ó. Eu finge que vou pra cá. Pula aqui. Calma. Rapaziada, essa burla aqui ninguém sabe, ó. Nem eu sei. Porque não existe. Lau! Não, não, não! Não! Calma. E aí, Irineu, você... Parça, agora é x1, parça. Agora você pode vir acertar quanto soco tu quiser. Lau! Ah! Ah! Perdi, galera. Tamo junto. Perdi nada. Vocês tá ligado que eu nunca perdi x1 na minha vida, né? Lau! Beleza. Pra tudo que tu tem a primeira vez, mas não vai ser hoje. Ah! Mano, eu nunca perdi x1, teu. Eu nunca perdi, Irineu. Você não sabe nem eu. Vai, dá o seu tempo. Opa! 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 Tá meio perdidinho. Opa! Opa! Lau! Ah! O que eu fiz? O que eu fiz, cara? Perdi um x1, velho. É, salve... Continha, manda salve, pai. Salve, pai. Já que tu me ama mesmo, tá com você, pai. Rapaziada, tá com o bichinho aí todo platinado aí, ó. De coisa aí, ó. Opa! Ele já gastou soco? Eu também te amo, tá ligado? Mas eu tenho que te matar aqui, pô. Calma. Eita, ele vai matar o cara. Matou nada? Matou nada? Mano, eu quero dar uma bombada. Ah! Alguém completa, galera! Completa na gasosa! Completa na gasosa, irmão! Eu, irmão! Eu, irmão! Eu! Eu que ganhei, tá? Eu que ganhei. Quer dizer, eu não sei se foi eu que ganhei, galera. Eu, eu dei o soco, tá ligado? Mas alguém bugou ele lá. Bom, usa o soco aí. Quem eu ver que usar primeiro, beleza. Ah, tá com o bichinho lá da frente. Tá com a banana. CFX, rapaziada. Ai, se pega, moleque! Ele ia voar tão longe, moleque, que eu achei... Eu ia chamar ele de borboleta, moleque. Que ele ia voar tão longe, meu amigo. Ó, ó. Calma, não posso ficar tão perto. Espere ele gastar o soco. Gastou! Ah! Mano, isso é uma banana ou é um pepino? Que negócio feio, cara. Mano, não é uma banana, galera. Não é uma banana. É um... Acho que é um pepino. Eita, ele morreu sozinho, cara. Tá com quem, rapaziada? Vai, usa o soco aí. Tá com o Zuzui. Zuzui é ese. Tá com o Zuzui e ese, galera. Tá, beleza. Fica longe. Toma! Ai, se pega! Galera, você vai ver o maior soco do mundo. Tá, ele matou um ali. Toma, matei ele. Matei ele, galera. Não matei, não! Errou o soco em mim de novo. Alguém acerta um, mano? Só pra eu combar? Ah, ele vai me matar, né? Na real, eu que vou me matar esse jogo. Ah, jogo! Cadê o Zuzui? Vai, Zuzui, tá contigo, pai. Oxi, um x1? Não, tá. 2 contra 1. Beleza. Beleza, Zuzui. É tu e tu, pai. É tu e tu. Pra tu fazer mais um ponto pros pegadores. Eita, matou um. Beleza. Tá, vai ter que fazer burlinha agora. Meu Deus, que isso, Zuzui? Você se matou. Bom, rapaziada. Os não pegadores fizeram 3x2 ou é 4x2? Alguma coisa assim. Bora. Lucão é uma banana pelada. Achei que era uma beterraba, um pepino, alguma coisa assim, rapaziada. Tá com o Zé da Manga aí, galera. Toma cuidado, Nick Laranja. Corre dele. Se tomar. Vai embora, se perder. Vai, vai. Mais embora ainda. Cadê o Zé da Manga? Ah, não. Acho que o Zé da Manga não tem soco. Calma aí, rapaziada. O Zé da Manga usa o soco. Ah, tá. Ele tem soco sim. Beleza. É que eu vi o Zona Rasteiro. O primeiro mojo dele foi a Rasteiro. Eu falei, beleza. O cara não tem soco. Ferrou, galera. Tá, calma. Ah, aumentei a partida lá. Agora tá tudo embolado, rapaziada. Não consigo ver nada. Ah, e deram soco no Zé da Manga. Beleza, calma. Rapaziada, se tomar soco do Zé da Manga, se joguem, por favor, galera. E Rasteiro não conta, viu? Ele pode usar Rasteiro, mas não conta. Ah, eu vi. Eu amasso o Lucão. Ah, eu amasso o Lucão. Quase matou o Zé da Manga, mas o Zé da Manga voltou de algum jeito. Ah, se pega, moleque, ele quebra logo um dente pra por reto. Mano, os caras tá bagaçando ele, velho. Tá, o Chico foi o último suco. Se o Zé da Manga perder, ele perdeu. Ah, calma aí, galera. Eu não, galera. Ah, velho. O que que eu fiz, galera? Tá, tá com o Zé da Manga ainda. Beleza. Ai, ai, ficou... Mano, eu morri não foi nem pro meu time, cara. Eu não morri nem pros caras do outro time também. Eu sei que eu pulei pra trás e caí, velho. Eu não olhei o campo, galera. Zé da Manga, para de usar Rasteiro quando tem pouca pouca pouca. Cara, o Zé da Manga tá usando Rasteiro. E, tipo assim, tem um monte de cara... Opa, matou a banana. Tchau, banana. Tem um monte de cara colado no Zé da Manga. Se ele usar o soco, ele mata, tá ligado? Por que ele tá parado assim, mano? Se o cara quisesse, eu teria matado ele. Mas não quis. Beleza. Tá, be... Ai, ai, ai. Zé da Manga, Zé da Manga, Zé da Manga, Zé da Manga. Ó! Muito cagão, velho. Esse aí, esse aí pode limpar, viu, calma? Zé da Manga, por que você tá tentando matar o Zé da Rasteira, pô? O cara colou em tu. Não, mas se bem que, pô, é o certo na real, rapaziada. Mas, tipo assim, não conta, tá ligado? Pra ele... Só conta, tipo assim, se ele matar o cara, aí beleza. Mas, tipo assim, se ele não finalizar, aí não vai contar nada. Beleza. Ai. Opa, Zé da Manga. Ah! Eu entendi a jogadinha dele, tá? Ele quis dar o soco pra fazer a burla, mas ao mesmo tempo que ele tentou dar o soco pra fazer a burla, ele tentou dar o soco pra matar o cara. O bicho é inteligente. Eita, tomou do K1. Mas aí dá pra fazer a burla de boa. Sabia, beleza. O K1 voltou também. Ai, é dupla de inteligência, rapaziada? Inteligência artificial? Zé da Manga, é tu, pai. Oxi. Ei, 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 ei. Alguém vai estourar? Estoura o negócio, meu Deus. Amigo, agora ele toma, galera. Agora ele perde. Hum, não perdeu. Tá, mas ele vai estourar a bomba. Matou dois, se pá. Matou dois? Não matou ninguém, cara. É agora. Ai, Zé da Manga. Mano, esse cara é muito cagão, rapaziada. Não tem como, cara. Agora perdeu, agora perdeu. Perdeu nada lá. Cagou de novo. Ai, 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 ai. Beleza, errou o seu. Galera, alguém pegar ele agora? Ai, canguru. Meu Deus, canguru. Você tinha a chance de ganhar a partida, mas perdeu. Pegadores fizeram mais um ponto, galera. Pegadores com três e os não pegadores com quatro ou cinco. Não sei. Não consigo lembrar. Calma, rapaziada. Vamos pensar aqui. Vamos ver com quem está. Está com AKKTX, galera. AKKTX. Indechetes. Indenis. Ah, não matei o primeiro, não, mano. Deixa eu ficar aqui tranquilinho na minha. Calma, eu tenho que ver se ele tem soco, né? Cadê? AKKTX, dá um soco aí, pai. Calma aí, rapaziada. Tá, ele tem bola. Se ele não tivesse soco, é sacanagem. AKKTX, usa o soco, pai. Tá, tu tem mais uma chance de usar o soco. Se não usar, vou trocar. Bom, rapaziada. Bom, rapaziada. AKKTX não tem soco. Está com uso... Calma. Calma aí, galera. Deixa eu ver quem está. Está com... Está com MMCFX, rapaziada. O bichinho de banana lá. A banana pelada. Está. Quase ele já morreu. Beleza. Eita, o bichinho... Toma. Toma. Mano, ele está sendo bagaçado, galera. Ele está sendo bagaçado. O último que deu soco nele foi o Chico. Está com o Chico, rapaziada. Está com o Chico. Toma cuidado, Chico. Olha o Zuzu, Zuzu. Boa. Voltou. Beleza. Aí, Chico matou um. Tchau, o ETzinho. Tu morreu, pai. Tamo junto. Aí, sai, Chico. Sai, Chico. Eu não, Chico. Beleza, errou. Errou. Aí, dei bloco. Matei. Morre. Ai, está comigo, galera. Ai, eu sou muito. É bom. Vem que vem com o Lucão. Tomou o soco de mim. Morreu. In the Jax. Endereu. Ah, vai começar a rasteirinha, então. Vai começar a rasteirinha. Está de sacanagem. Opa, esse aqui perdeu. Ai, Zuzu e Cagão. Zuzu e Cagão. Deu muita sorte. Toma. Matei mais um. Tchau. 17. Tamo junto, paisão. Ó, rapaziada. O que é isso, cara? Ah, 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 ah. Ah, sai. Beleza. Ô, 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 17. Se mata aí logo, mano. Senão eu vou... Beleza, morreu. 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 Toma. Morreu, morreu. KTX. Tchau, tchau, tchau. Rapaziada, eu vou ganhar mais um ponto para os não pegadores, moleque. Eu sou muito é bom, cara. Ai. Calma aí. Aquele dali vai perder, eu acho, hein. Vai nada. Ele fez a burla ali, super, ultra, mega, insana. Ai, errou o soco. Tá, finge que fui e voltei, pai. Você vai aonde? Ih, vem matar o Lucão. Se perdeu aí, não... Ah, beleza. Beleza, galera. Toma. Vai pra frente, por favor. Obrigado. Ai, eu vou ganhar mais um ponto para os não pegadores, porque eu sou muito bom. In the chat, in the no... Ah, ah, ah. Isso, quebra, que é boa. Quebra de novo. Mais um. Beleza. Tamo junto. Ah. Ganhei. Tchau, tchau, Lipe. Tchau, Lipe. Tamo junto. Eu sou muito bom. Esse aqui vai perder também. Lembra, ele deu. Você não sabe nem eu. Se eu te acertar o soco... Ah. Beleza. Rapaziada, aqui é o Lucão das Burlas, filho. Ih, morreu. Morreu. Não morreu. Mano, que burlesa que ele fez, cara. Lau. É. Amigão, você tem cinco segundos para morrer. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Erra. Tá, calma. Faz a burla aí. Faz a burla aí. Tu. Faz a... Ganhei. Ai, mais um pronto para os pegadores, que eu sou muito é bom, galera. Saideira, rapaziada. Geralmente, a saideira, eu sou o pegador. Mas, dessa vez, não vai ser, porque a passada eu já ganhei como pegador. E vamos escolher um carinha aqui. É... Lucão, me dá pegador. Então, é tu, pai. Tu pediu, é teu. Tu pediu, é teu. Tá contigo, pô. Vamos ver, rapaziada. Eita, ele já morreu. Olha o João. Ah, era para eu escolher o João. Saudade do João, cara. Será que é o... Não, não é o João que eu conheço, não. Tá, beleza. Toma! Não, não, calma. Beleza, ele gastou o soco. Rapaziada, pega o Lucão pegador, galera. Lucão, me dá pegador, quer dizer. Calma, calma. Ele vai querer vir em mim, pô. Eu não te dou mais pegador mais. Eu dou pegador para o cara, ele quer me matar de primeiro, pô. Mata o Zotain, é mó facinho, pô. Olha lá, errou o soco de novo. Ah! Calma, galera. Eu estou sentindo que eu vou dar linhua nele. E ele vai muito longe! Deu sorte, tá? Deu sorte, que se pega, moleque, quebra um dente. Papo é, tu. Rafael, volta, Rafael. Rafael, vara. Ah, não deu muito certo. Beleza. Calma, Lucão pegador ali. Gastou o soco. E lá! E lá, e lá, e aí. Oh, oh, oh. Não, eu não, eu não. Olé! Olé! Oh, Zé da Maga! Onde você vai, amigo? O Zé da Maga foi matar o cara e passou direto. Parece... Lembra muito eu, né, galera? Toma. Ai, errei. Alguém pega ele aí embaixo? Alguém pega ele? Vai, João. Boa, João. É seu, João. Tá, Lucão pegador vai morrer sozinho. Tá, quem usar o soco, taca a pessoa. Vamos ver, vamos ver, taca um. Taca um. Já matei o Cauã, agora tá comigo. Ah, ele conseguiu e eu não, véi! Ah, mano. Ah, esse cara é cagão, esse cara é cagão, véi. Eu fiz a mesma burla que ele, mas pra ele deu certo, pra mim não. Tá, taca o Cauã, rapaziada. Vamos ver se ele faz mais um ponto pros pegadores. Ah, oxi, como é que ele não pegou isso? Muito roubado. Ô, João, ô, João. O João deu muita sorte. Tá, beleza. Vai, João. Boa, João. É isso, João. Agora é só bugar ele. Tá, ele vai conseguir passar. Não conseguiu. Não, ele perdeu. Taca o João. Taca o João, que foi o João que bateu nele lá. Taca o João. Vai, João. Morreu, João. Morreu, não. Ainda dá tempo de voltar, beleza. João, se tu acertar um soco, tu ganha, João. Se tu acertar um soco, tu ganha, João. João! João! Só acertar o soco, João! 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 É agora, João. Só descer isso. Ah, boa. Ei! Que isso? Que isso? Foi amassado, pisou na cabeça e saiu empurrando o cara. Mano, o João fez o cara de prancha de surf, rapaziada. Ou de skate, né? Que ele pisou no cara e saiu levando o cara junto. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado. Se assistiu até aqui, é porque você gostou muito do Lucão. Então assiste esse vídeo aqui, ó. Que esse vídeo aqui é muito bom. Tamo junto.